Ele é bem? Ele vai vir agora? Não, pode ficar com ele Ele vai cura para o lado de rato, 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 rato Rato, rato, rato Rato, rato Porra, você bota o meu bom? É a tarde que você... Ele é ruim Ficou pro lado errado Salve, salve, minha vaquerama Tudo bem com vocês, minha vaquerama? Eu me chamo Robição Sejam todos bem-vindos no canal Dia a Dia do Vaqueiro, beleza? Vamos tá iniciando mais um videozão pra vocês aí E vocês fiquem colados conosco aí Que o vídeo tá top, beleza? O Rejanilso Duda Manda um salve pra toda Vaquerama da Lagoa de Morão Toda rapaziada aí da Lagoa de Morão Pro Cleiton Bruno E o Tião da Peixeira Tião da Peixeira Será que o homem é bravo? Você tá doido O homem só anda com a Peixeira Calma, Tião Seja bem-vindo aí, Tião Seja bem-vindo aí, nego, velho Toda a rapaziada da Lagoa de Morão, beleza? Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto É nóis Bora pro vídeo lá Já deixa o like Se inscreva no canal se não for inscrito Compartilha pra seus amigos Fazendo isso aí ajuda demais o Robson Vou tá mandando aqui rapidamente aqui Beleza? E é nóis E é nóis Quero tá mandando um salve pro Catuaba05 Na Fazenda Capitão Sítio do Quinto Bahia Mandando um salve pro Ricardo Salve pro canal Nós é Vaqueiro Da cidade de Bom Jesus da Lapa Salve pra Marlê de Rocha Marlê de Rocha da cidade de Guanambi Salve pro canal Pássaro Brasil Da cidade de Carfarnauã, Bahia Tamo junto aí, irmão Tamo junto sempre Salve aí pro Antônio Vitor Ramos Tamo junto, Vaqueiro Tamo junto sempre Tá mandando um salve pro Fabrício Bezerra Salve aí pro Denis Douglas Freire Da cidade de Apodi, Rio Grande do Norte Salve pro Gabriel Biel Vaqueiro Tamo junto aí, irmão Tamo junto sempre Tá mandando um salve pro Elton Ferreira Salve aí pro Igor Santo Da cidade de Tucano, Bahia Salve pro João Vitor Seja bem-vindo, irmão Salve pra Priscila Tavares Ela não deixou a cidade ir Mas feja muito bem-vindo aí A Priscila Tavares Salve aí pro Lázaro Nunes E toda a família Nunes Toda a Vaqueirama aí do Parque de Vaquejada Vão nós ir, Nunes Tamo junto aí, Vaqueirama Tamo ali pra nós prender um gado ali, Vaqueirama Vocês confiram o vídeo aí Já deixou o like pra nós aí Se inscreva no canal se não for inscrito Compartilha Tamo junto Carrola gente tá rumo hein, cara Até eu nem tô com o outro Carrola Arruma e não mate Pera, mano O gado tá aí atrás da ferrovia Vamos pegar um gado aqui atrás da ferrovia E jogar pra cá O bigode tá no carro amarelo aí Diz que é muito bom esse carro Bora ver se Ele bota no gado aí Bota mesmo? Bota A parceira Belinda tá esperando lá Não, moço Tô perguntando se tava piscando aí Só o mino quanto sangra, né? É Sangra a dor dela aqui Tô ouvindo pão aqui hoje Tô com essa carro grande, né? Que choveu Tô com essa carro grande, né? Que choveu Tô com essa carro grande, né? Um, dois lados e voltou Ó, ó, ó Como é que esse carro pintar, mano? Tem comida aqui, mano Tem comida aqui, mano Um, dois lados é tremendo põe pirraço igual Um, dois lados é santo Tô com esse carro Pirraço Eu sou lá no bico da espora e o cara cansa né, esses dias eu fui lá no fundo mais robinho e veio lá ver maria Eu gosto de andar de manga nele Eu gosto de andar de água Vou botar o gato para passar aqui dentro Fala Major Como é que está Major? Olha a regra do Major como é que está A regra está arrumada Olha dentro desse mato Você não sabe onde é o coxeto? Esse coxeto aqui, moça É legal que vim aqui Olha velho É legal que ela está gorda Eu estou descarnado esse dia Porque ela não está noci Não está noci Você comprou uma montana bonita Proteção divina Aí não pega não Bora 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 Derrubei Derrubei e foi tudo aí Bom dia E eu E eu Vai buraco logo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a pariu Dois anos e um pouco Quando eu doeti a pariu Vocês não estão indo embora A pariu com dois anos e meio? Dois anos e meio Viu? 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 Pra lá bem Ó Viu? 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 E aí, homem, que aqui, que aqui Espera, 성py, que aí mesmo, 성py, toca aí Ó,someor, vai ver Arra! Será que não desceu? Não, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau